Fala, meus negas! Tudo certo? No vídeo de hoje eu tô vindo falar com vocês sobre famosos, uma coisa que vocês amam, né? Então, fazia um tempinho que eu não fazia isso por aqui. Mas hoje a fofoca não é nacional, a fofoca é mundial. O vocalista Dan Reynolds, do Imagine Dragons, deu algumas declarações semana passada falando que os Illuminati são reais. Mas você que tá aí, minha amiga, que caiu nesse vídeo e não sabe o que são, o que é, da onde vem, como são os Illuminatis, não conhece essa teoria da conspiração? Vem cá, vem aqui, vem aqui, bem pertinho, que eu vou te explicar o que é isso, tá? Ó, os Illuminatis são uma fundação secreta que tem como princípio dominar o mundo através da criação de uma nova ordem mundial. A palavra Illuminati é uma palavra em latim que significa o iluminado, óbvio, né? E representa aí a ordem que foi criada e tem como base o iluminismo. Segundo o pouco que se sabe aí, pessoas influentes, famosos e políticos, né? Se juntaram pra que suas vontades fossem atendidas e seus objetivos fossem mais facilmente conquistados, tá? Começa só por aí, assim, tipo, são pessoas egocêntricas, né? Até então, pelo que é descrito o negócio. Mas pra eles poderem fazer parte de tudo isso, eles têm que dar algo em troca, tá? Alguns colocam aí emblemas em clipes, fazem gestos em shows, outros até mesmo dão os filhos, tá? Que é o caso do que se especula que Beyoncé e Jay-Z fizeram. Que Blue Ivy nada mais é do que o filho do casal mais poderoso entre os Illuminatis, tá? Tudo se especula que Jay-Z e Beyoncé são aí os presidentes da ordem. Muitos famosos já foram apontados como sendo integrantes da sociedade iluminista, tá? Entre eles, Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna, Justin Bieber, enfim, muitos e muitos nomes. Até Elvis Presley aparece nessa lista. E pra delírio da galera, se isso for verdade, né? Eu imagino que os iluministas ficaram um pouquinho bravos. E pra galera que gosta daquela teoria da conspiração, Dan Reynolds, no dia 1º de agosto, gravou alguns vídeos aí e jogou nas suas redes sociais, onde ele falava que o iluminismo é real. Eu vou te dar um pouco rápido, rápido, pronto, e pronto, não importa o que eu saí a blood-off, não importa. O Illuminati é real, eu sou um membro, é como Imagine Dragons ficou famosa, eu sou um dos políticos. Isso me faz um grande risco de colocar isso aqui e dizer vocês, mas eu acredito em full... ...homestidade, e Beyoncé não está falando, Chris Martin, ninguém está falando, não está falando, então... ...ahá, lá é, lá, lá. Que ele faz parte, e devido a seita ele ficou famoso, ele conseguiu aí muito din-din, né? A fama da banda dele, né? E ele cita nomes e dá cargos lá dentro, né? Eu não entendo inglês muito bem, então, assim, não sei traduzir, mas... Como eu já falei aqui no vídeo, muito se especula e dizem que Beyoncé e Jay-Z são o casal mais influente dentro da seita, e que Blue Ivy, a sigla, né, Blue Ivy, é nada mais é do que a abreviação de uma frase imensa, que eu vou pôr aqui pra vocês poderem ler, porque, assim, meu inglês ia sair péssimo nesse momento, tá? E que todos dão algo em troca, tá? Então, se você quiser conferir mais sobre esse assunto, me deixa aqui nos comentários, que eu faço uma pesquisa, e trago vezes que eles deram a entender em músicas, clipes, comportamento e tudo mais, tá? Tô gostando bastante de pesquisar sobre o assunto, gosto bastante de uma teoria da conspiração. Tenho várias aqui que eu leio, que eu acompanho, se vocês quiserem, posso trazer aqui pro canal também, é só vocês me falarem. Enche esse vídeo de like se você gostou desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.